Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê com te chapar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga lindo assim, consequente Sabe mesmo que isso falta em mim, tá consciente Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê com te chapar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga lindo assim, consequente Sabe mesmo que isso falta em mim, tá consciente Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê com te chapar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga lindo assim, consequente Sabe mesmo que isso falta em mim, tá consciente Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê com te chapar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga lindo assim, consequente Sabe mesmo que isso falta em mim, tá consciente Eu só quero te ver... Tchau 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 Tchau